A Procuradoria da Mulher recebeu uma denúncia séria. Uma mãe procurou o Legislativo alegando que não consegue matricular o filho com deficiência na rede pública municipal. A Procuradora Marisa de Sá, vereadora pelo PT, falou com a gente sobre o assunto. Então, a Procuradoria da Mulher é um órgão de defesa dos direitos da mulher. A princípio, a gente acreditou que a gente ia estar atendendo só os casos de violência contra a mulher, mas a gente tem que se deparar com muitas mulheres com problemas de falta de vagas. Então, esse é um caso que veio para a gente hoje, uma criança de 9 anos que está fora da escola, porque ela é uma criança deficiente e, segundo a mãe, ela não conseguiu a vaga na rede pública da cidade. Então, nós fizemos um contato com a Secretaria de Educação, vamos estar encaminhando essa mãe para a educação e está oficializando a necessidade dessa criança ter uma vaga na escola. Uma vez que ela tem 9 anos, ela faz parte do ensino fundamental, que é obrigatório. Tanto responsabilidade da mãe, quanto responsabilidade pública do governo, da prefeitura, das instâncias que são responsáveis por esse ponto. E uma coisa que tem nos surpreendido é que a procuradoria está sendo muito procurada pelas mulheres pela questão da vaga. Da vaga da criança, a mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Então, tem nos surpreendido, porque são muitas mulheres, acho que esse é um problema para as mães, a questão da vaga na creche ou da vaga da criança. Então, acho que é um caso aí para a gente pensar. Eu sei que Guarulhos está construindo 27 novas creches, mas realmente essa área tem que ampliar porque as mães têm uma necessidade do atendimento integral, não do meio período.